oi tudo bem com vocês olha só que alegria e aqui vamos começar a nossa série uma minissérie que vai ser coletando todas as lores desse jogo no modo very hard oi 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 Tá, então Nós temos a opção de Matar a Loli Ou salvar a Loli Ó a Loli aqui, ó A escolha entre resgatar A Little Sister, que é a nossa querida Loli Ou, tipo, Harvest Coletar ela Se você, tipo, coletar ela, você terá o máximo De Adam Para melhorar Seus Plasmides Mas ela não irá Sobreviver no processo Se você salvar ela Você irá ganhar menos Adas, mas A Tenenbaum Te prometeu A Hitwatch Ou Your Light Você não entende isso aí Mas ela vai te dar uma coisa, tá? Entendeu? É isso mesmo Tá, aqui, ó Harvest Ou Hask Hum Essa aqui é uma Loli Tem mais uma Loli Como você pode ver ali, ó Little Sister em Deus Level Tem essa aqui e mais uma Então vamos lá Eu, como sou uma pessoa bonzinha Eu resgato as Little Sisters Pronto As Little Sisters Ficou mais feia do que antes Ó Tá mais aceitável Mas continua feinha De nada Vamos lá Essa foi fácil Porque, tipo O Big Daddy dela Acabou Morrendo aqui, né Coitado, ó Então o que que eu vou fazer aqui Eu vou Vou esperar eles falarem aí Porque é muita coisa que eles falam Normal Ó Vamos sair aqui E saindo aqui Vamos encontrar outro Big Daddy Com Uma Little Sister Eu estou no Very Hard Pra vocês verem aqui Quando eu estou mentindo Game Pre Option Ó Survival Vocês estão vendo Tá, cadê Aqui Nós temos outro Big Daddy Com mais uma Outra Little Sister, né Ali, ó Essa aqui é loira Ó Esse puto aqui Vai ficar bravo com a gente Então o que a gente vai fazer Nós temos Algumas opções Que é pegar A Shotgun Com a Munição elétrica E com isso Você vai tirar No desgraçado Deixa eu só matar Esse Bosta Vai ficar atrapalhando Aqui, ó Você vai precisar Disso aqui E disso aqui Tá Você faz isso aqui, ó Pronto Atira Que bom Negócio Carrega Calma Deixa eu ver Que ele tá focado No No Negocinho Aí Ó Morreu E aqui Nós temos Mais uma Little Sister Mais uma Loli Vamos resgatar Essa Loli Não 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 Pronto Ela geme Quando a gente Salva ela Obrigado, Mr Obrigado, Mr Obrigado, Mr Pronto Essa aqui São todas as Lolis Daqui Desse level Aqui Eu não lembro Que level É esse aqui É o Medical É o Deixa eu ver aqui Load É o Medical Pavilion Estão todas as Lolis Do Medical Pavilion Vai, anda lá Sobe Vai, vai Acabou de parecer uma calcinha Ele não pode E mais futuramente Eu pretendo Fazer mais Dos outros levels Também Porque tipo No começo é fácil Mas depois Fica impossível Tipo, olha só Tô no Very Hard Survival É o modo mais difícil Que tem Tipo Em algum estilo Já me mata E Fazer o que, né Eu já passei Esse jogo Sem morrer No Very Hard Sem morrer Pra ganhar um troféu E não é fácil Obrigado a todo mundo Que viu esse vídeo aqui Se você gostou Não esqueça De deixar seu like Favorito Porque isso Vai ajudar muito A divulgação do vídeo Se não é inscrito Por favor Se inscreva Pra inscribir Meu vídeo Nesse canal Também É Obrigado por ter visto Aqui E adeus Tá Adeus Adeus Big Daddy Não é Daddy Big Daddy morreu Pedófilo Adeus Me LGBTQ E E Me